Sagrado Coração de Jesus Sagrado Coração de Jesus Derrame sua luz sob nós Tire todo ódio, mágoa e rancor Tira, Senhor, nosso coração duro de imparcialidade como pedra E coloque em nós um coração de carne Que palpite amor e paz com todos Sagrado Coração de Jesus Ensine a cada um de nós Que ninguém é superior ou inferior a ninguém E nem digno de ser menos prezado pelo outro Ensine a nós, seres humanos Jesus A perdoar e fazer sempre amizades sadias Sagrado Coração de Jesus Fazei nosso coração semelhante ao vosso дорог coração de Jesus